O canal Educa Chico A gente tem, além de agricultores no entorno, a gente também tem comunidades indígenas, né, tem terras indígenas oficialmente, né, delimitadas e tal, demarcadas e tal. Os índios e também os agricultores do entorno entravam na unidade para coletar frutos, né, mangaba e caju, e muitas vezes por conta dessa entrada acabavam colocando fogo na unidade, às vezes acidentalmente, né. E a atuação, então, da equipe da unidade era uma atuação repressora mesmo, para evitar que essas pessoas entrassem na unidade e tal. Então, quando a brigada foi iniciada na unidade, como eu falei, essa contratação era pública, de fato, e aos poucos os gestores da reserva biológica, na época, perceberam que chamar as pessoas mais diretamente vizinhas, assim, da unidade para participar da brigada seria uma oportunidade, mas como o processo, ele era aberto a todos, às vezes acontecia de pessoas que moravam um pouco mais longe da unidade e que eram realmente selecionados. Então, surgiu a ideia de fechar essa contratação, já no edital de seleção, para pessoas que morassem nas comunidades do entorno direto da Rebio Baribas, da reserva biológica Baribas. Foi feita essa experiência, no início a adesão dos comunitários do entorno foi baixa, porque o pessoal realmente tinha uma visão muito ruim da unidade, inclusive, assim, retaliavam a atuação da unidade, colocando fogo na unidade, entrando para caçar, então, mas aos poucos o processo seletivo foi se mostrando, para o entorno, que era realmente um processo transparente e comprometido com esse objetivo, contratar as pessoas do entorno. Então, hoje nós temos, em média, 80 candidatos para uma brigada de 14 brigadistas. O edital de seleção, ele realmente fecha essa contratação, essa elegibilidade, vamos dizer assim, dos candidatos a determinadas comunidades do entorno direto da unidade. A gente tem uma relação hoje de confiança com o entorno, né? E, além disso, observa-se que realmente a gente teve uma diminuição nesses impactos que eram causados à unidade, até como forma de retaliação à ação mais repressora da gestão da Rebio. Então, a gente tem hoje zero foco de calvo provocados, assim, dentro da unidade, a gente não tem mais coleta de frutas nativas dentro da unidade, e também a quantidade de espera de caça que a gente encontra é baixíssima, né? Comparada com antes. A aproximação, realmente, dessas pessoas com a gestão da Rebio, a gente acredita que isso fez com que elas percebessem o trabalho do gestor da Reserva Biológica Guaribas de uma forma diferente, né? Depois que você passa seis meses trabalhando desse lado da prancheta, vamos dizer assim, né? Vivenciando os impactos que, às vezes, são causados, os meninos vão apagar incêndio, né? Então, eles percebem como é fazer a gestão de uma área de mata. Então, eles acabam, de alguma maneira, comprando a nossa causa também, né? E servindo como multiplicadores dessa nossa gestão para fora dos limites da unidade. Então, a gente realmente observa resultados significativos nesse aspecto. Então, engraçado que no início também essa iniciativa foi tomada, porque, às vezes, quando o brigadista mora muito longe da unidade, o fogo não escolhe o horário para começar, né? Então, às vezes, num horário que fugia do horário de trabalho convencional, era preciso acionar as pessoas para combater incêndios. E quando a pessoa mora muito longe, ela não conseguia chegar na unidade tempestivamente, né? Então, isso também veio resolver esse problema de eficiência mesmo, sabe? de eficácia, né? Garantir que os incêndios, meio fora de horas, assim posso dizer, eles realmente sejam combatidos com mais tempestividade, né? Então, resolve um problema bem operacional e acabou também resolvendo esse problema de gerenciamento, de relacionamento com o entorno. E aí, eu posso também trazer um relato interessante, que, assim, a lista dessas comunidades elegíveis, ela foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, historicamente, a relação entre a Reserva Biológica do Garibas e o território indígena não era uma relação de muita proximidade, era uma coisa meio nós aqui e vocês aí, né? Só que, eventualmente, nós éramos chamados para pagar incêndio dentro da terra indígena. E era uma coisa muito do gestor, vamos dizer assim, do chefe da época, do momento, assim, né? Aí, cada um tinha um entendimento de se era para pagar ou se não era para pagar. Mas, o que aconteceu? Teve uma seleção que teve um indígena que se candidatou. Até então, a aldeia dele não era uma comunidade elegível, né? Dentro da edital. E o que ele fez? Ele informou, na sua candidatura, né? Que ele morava numa comunidade, na verdade, na casa do tio dele, que morava numa comunidade que, se ela, assim, era, constava, né? Das comunidades das quais podíamos candidatar pessoas. E o que a gente faz lá, na verdade? Quando o candidato informa o seu local de residência, a equipe da review, ela vai verificar realmente no local informado se essa pessoa mora ou não ali. Então, há uma verificação também, logo, para saber se o candidato está falando a verdade ao informar o seu local de residência. E quando o pessoal chegou lá, viu que ele não morava lá. Não, ele é meu sobrinho, mas ele mora lá em Silva de Belém, que é o nome da aldeia, né? E aí, esse caso voltou para a unidade, discutiram entre eles, né? E pensaram assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse menino fazer a seleção. E ele tinha como motivação o seguinte, ele via as coisas, assim, com as quais ele não concordava acontecendo na terra indígena, e ele queria fazer diferente, ele queria tentar levar um pouco de conscientização, né? para os outros índios lá da aldeia dele, o pessoal usava muito fogo, de forma muito indiscriminada. E aí o pessoal também já, não, então vamos deixar ele se candidatar. Ele foi um dos melhores candidatos, ele ficou entre os primeiros, né? Foi um excelente brigadista, e isso fez com que a aldeia dele, ela acabou se tornando uma das comunidades elegíveis, né? No nosso edital. Então, todos os anos, a gente tem indígenas que fazem parte da nossa brigada. E a gente também vem acompanhando a quantidade de focos de calor, de focos de incêndio na aldeia Silva de Belém. E esse ano, 2014, né? A nossa brigada é interanual, 2013, 2014, essa última brigada, a gente não teve nenhum incêndio em Silva de Belém. Então, isso pra gente é bem, assim, é um resultado muito satisfatório e é emblemático, né? Porque a gente realmente percebe que o fato de passar esse tempo conosco, né? E aprender um pouco o que é fazer gestão ambiental, como é proteger essa área, muda um pouco a forma deles encararem aquele pedaço de mata, né? E a nossa atuação. É um trabalho voluntário? Não, a nossa brigada de incêndio, ela é uma brigada... Bom, antes era breve fogo, depois com a criação do ICMBio, é uma brigada ligada ao ICMBio. Ela não é voluntária, é a brigada realmente oficial, né? Normal do ICMBio. A gente não tem voluntários brigadistas. Mas, assim, esses brigadistas, eles... Passados os dois anos, depois do final do contrato deles, passados os dois anos em que eles não podem concorrer de novo, muitos deles se recandidatam, passam novamente pelo processo seletivo, alguns são contratados novamente, outros não. A gente brinca, né? De vez em quando tem um que volta, barrigudo, a gente fala, ó, assim, não dá pra você ser brigadista de novo, né? Barrigudo, não dá. Mas eles voltam, assim, isso acabou sendo uma atividade muito atrativa pra eles, né? Pra uma região em que você tem, basicamente, com uma oportunidade de emprego mesmo, trabalhar na colheita da cana, eles escolhem ser brigadistas. É o mesmo período, né? A colheita da cana e a atividade da brigada é o mesmo período. Então, muitos deles escolhem ser brigadistas e não colhedores de cana. Canal Educa Chico! Tchau! 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 Tchau!